Em meio ao mundo sinistro de Trevor Henderson, surge uma criatura tão obscura, tão maligna, que sua própria existência desafia a nossa compreensão. Ela é conhecida como Scissors. Scissors, como o próprio nome sugere, carrega consigo um par de tesouras enferrujadas, como se fossem suas garras afiadas prontas para a carnificina. É uma figura sombria, um humanoide envolto em escuridão. Com cerca de 1,80m de altura. Sua cabeça carece de cabelo e exibe um estranho corte irregular, como se uma parte dela tivesse sido arrancada à força. Seu rosto permanece oculto nas trevas, ocultando seus olhos, nariz e boca. Parece não possuir pescoço, com a cabeça fundida diretamente ao corpo. A verdadeira ameaça de Scissors reside em seu poder misterioso e nefasto. Ele age como uma praga, uma epidemia de caos que se espalha por um bairro, infectando. A vizinhança afetada experimenta um aumento constante em vandalismo e violência. E não há um prazo definido para a duração deste tormento. As pessoas começam a se armar para se proteger do pior, e a paranoia se instala. Levando a acusações de sequestro e até assassinato entre os residentes. Após semanas ou talvez meses de anormalidade, Scissors escolhe aleatoriamente uma casa. Nesse ponto, nada pode deter a terrível calamidade que se desenrola. A casa escolhida é submetida a um destino atroz, mas os detalhes são mantidos na penumbra. É incerto se o bairro retorna à normalidade após esse massacre, ou se o pesadelo continua. Se diz que Scissors parece encontrar prazer em aterrorizar pessoas, invadindo residências para atormentar os donos antes de escolher suas vítimas. Ele fomenta o ódio e a desconfiança, fazendo com que as pessoas acusem amigos e conhecidos, em vez de considerarem a possibilidade de uma ameaça externa ou sobrenatural. Além disso, Scissors tem uma tendência sinistra de sequestrar e mutilar animais de estimação, infligindo dor e tristeza para intensificar o sofrimento daqueles que os amam. Dizem que Scissors emana uma aura de negatividade, como uma peste que se espalha atingindo o bairro de cada vez. Além disso, Scissors parece ser capaz de frutuar e de influenciar a tecnologia, distorcendo imagens e registros. Mas sua característica mais aterrorizante é a inevitabilidade de sua ação. Quando uma caça é escolhida, nada pode deter a tragédia que se desdobra. Scissors é um enigma envolto em escuridão, uma criatura que se alimenta do medo e da discórdia que semeia. Sua verdadeira natureza e motivação permanecem obscuras, deixando-nos apenas com a certeza de que, na presença de Scissors, estamos à mercê de um terror indescritível. Uma sombra implacável que corta nossas esperanças, com suas lâminas cruéis e nos levam ao mundo de dor e desespero. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal se você gostou do nosso conteúdo e considere se tornar um apoiador do canal com valores a partir de R$ 4,99. Clique no botão abaixo, seja membro, para conhecer as vantagens de patrocinar o canal. E caso você tenha alguma sugestão de vídeo que queira ver aqui no canal, considere escrevê-la nos comentários.